E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Entregue sua vida, se você tá ligado que na minha frente você vai perder Entregue sua batida, você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci, mas sei pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disfego que eu vou morrer E a única certidade na minha vida é que a causa da minha morte não vai ser, eu já tá feito Oh, 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 oh O chão, oh, oh Porque é moleque bom, que a vida domina, mas não dá praовали os nomes o seu nome Quando sou eu que tô fazendo a rima Então dá um grito e deixa pra eles gritar Enquanto ele espitar, cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2 a 0 se não fizesse feio Tava mandando na hora, mas veio com o choro De novo, rimado o sorteio Ninguém mandou a briga Você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora Atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo? Demorando a moral, pode ser o prejuízo O que foi do juízo final E é por isso, é com isso que eu me importo Eu posso tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio O que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu prejuízo Tenho pra batalha toda semana Cala a boca, você é um fudido Se o clima tá aqui toda semana Certeza que ele vem escondido Para o rio Você tá ligado, mano, verso incendeia Eu ganhei fama, eu ganhei grana Fui o único que não abandonou a aldeia Eu balo, bebo toda semana E tô na plateia, em bolinha todo mundo E tô na plateia, eu fiz a rima, vai gritar pra mim Aê! Agora eu tô fazendo um pensamento Só tô falando pra tu repensar o investimento A respeitar o investimento Cê tá falando isso que é coisa de novento Sem se dar um Tiago Querendo me atacar Isso tudo é inveja para tá no meu lugar No seu lugar, no seu playboy Nem se tem o nome dele É que a realidade dói Fiz uma referência Você quer me atacar Cê não tem preferência Então se põe no seu lugar Mas você se doendo Isso saiu da sua língua Se não falo o nome Sem coragem É mais fusão ainda Ou seja Você é um parente Eu cabeirinha, né meu mano Eu sou do Tiago Igual o escala velho Se você é um cabeirinha Então me chama Pé Black E respeitar o seu irmão mais velho Porra, mano Pentei pro Tiago Cê pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser vira a sombra do Davi Porra, mano Gente, vem Tá ligado, meu mano Eu faço um brilho Vou tapar no ombro Eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Se tô mal provando, né meu mano Eu vou chegando Que eu sou MC Respeito, eu sou o Miri Antes de você Me agradece por você estar aqui Com o sol Pentei Você tá ligado Que agora eu mando bem Mano, ah, ah Você tá ligado Eu vou te repelando Eu te mudei Você acha que Você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria Uma criança mandando Outra criança pra creche Te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa fácil Foi o erro De quem te contratou Porque agora Cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário Que é burro Quando você for morrer Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo De R.A.P Cê alugou um A.P Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E a cobrança do aluguel 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 Eu também tenho um bolão Pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que cê quiser Que eu dou um pião Na sua mente Enquanto eu pra frente Cê volta de ré Eu nem me encerrando na casa Meu mano Licença pra chegar Tu falou que com o RJ Você de volta Você vai mandar Falou que eu tenho Três títulos seguidos Mano Eu falo assim Realmente Três títulos Não tem nenhum Então nem fala comigo Você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você No carro O cara que tá na minha frente Quer bater de frente Eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia Brilhante saindo da mente É o Pedro Tri Que acabou contigo Cê fez até o show Vou com a rima Muito flow Eu sou copiloso Realmente você veio Com o carro do seu pai Porque ganhou uns 18 Um dia eu vou tirar Minha habilitação E com certeza Eu vou te dar carola Mas não vou jogar na cara A situação Ele falou que me deu carola Eu tô vendo medo No ceplante Dirigindo minha métrica Sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Meu cuzão Essa é a minha trilha Vou matar o Davi Já matei a Olivia Acho que ia dar até uma família Eu não entendo Esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo Nem informação Gastou pulmão Que esse flow rápido Igualzinho a Nike Eu trouxe o conteúdo E só daqui a filha No final bota a cara E arrisque tudo Mas tranquilo Seu cara Lembrado pro bordão Você falou que a MC É a altura do brigão Você fala demais Você tá metendo um louco Pra ficar da minha altura Eu tive que abaixar um pouco Porque sobre um degrau Eu desço E você falou Que eu vou ter o que eu mereço Como disse o assassino Na batalha de MC Jamais faça promessas Que cê não pode cumprir Eu não sou vela saco Com a fita métrica Na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro Que tampa Enquanto você é arquiteto Que leva todos os créditos Eu entendi todo o projeto Mas agora falo O que eu acho Hoje eu sou a bola De demolição Não construo Bota a casa abaixo Com certeza? Bom E a mente a gente renova Só que Depois de destruir a nossa casa Mano me pergunta Quem que é que vem Construindo uma nova Alguém Por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo Que a tua mente já tá morta Chame de bom Oscar Niemeyer Construindo reto Em cima de construções fortes Oscar Niemeyer Que construiu A casa do safado Que fez o cobre Que fez na Brasília Pra todos os deputados Aqueles caras Que tá lá no Palhado Os caras que não sabem Quando assim O Oscar Niemeyer O meu arquiteto É da Coop Fica tranquilo Cusão Volta lá pra internet Seus fãs adolescente Que curte Foda-se Quero saber de mais nada Porque ela já segue Já acha que é bom Pra tá bom pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um boom-bap Quando na minha vida Escuta um boom-bap Deu mano Agora a cara e se liga Sabe o quanto foi Escuta um boom-bap Quando mano Um abraço Eu vou minha vida E aí Mano Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Instruindo eles A achar que uma mulher É de ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando O Papa Gringa O que é isso? 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 O que é isso?